Diz o poeta violeiro, cansei de sangrar pra ganhar dinheiro Agora só quero da vida, aquilo que faz feliz Por isso a viola me diz, não precisa ser o primeiro A viola é o som do mato, da sirene no regato, da galinha no terreiro Do pica-pau na madeira, da serra da cantareira, do nosso Brasil inteiro A viola assim como a gente, tem dias que não afina Mas não é ela que tá doente, é a gente que não tá bem A viola nunca mente, por isso ela não combina Ouvir o som da viola é sentir aquela saudade Das coisas do interior e até quem é da cidade Passa também ter vontade de experimentar o sabor A viola não tem preconceito, ela ensina o sujeito O jeito certo de amar Não basta ser bom de papo, tem que saber cativar Tem que tocar direito, é tocar na alma Devagarinho, assim como um passarinho Pedir licença ao chegar, ao dom desse lugar Com todo cuidado e respeito, pra não desmanchar o ninho E no dia da retirada, o violeiro sem nada Só tinha sua viola, e o padre lhe consolava O violeiro em seu leito, aguardando seu destino Disse padre desde menino, que eu já não sei mais rezar Mas em toda minha caminhada, sempre plantei o bem Não maltratei ninguém, e nunca pedi esmola Por isso eu lhe agradeço, a benção que tu me dá Mas só aceito ir pra lá, se no céu tiver viola E nunca pedi, nunca pedi, nunca pedi E nunca pedi que tu me dá Eu não sei Obrigado.